Bom, e em Rio Preto foi realizada a primeira etapa de seleção do Festival de Música Imagine Brasil no Teatro Municipal Humberto Cinebal de Neto. O evento conta com o apoio do SBT Interior e olha, de 10 grupos que se apresentaram, 3 foram selecionados e vão para a final em dezembro, que acontece em São Paulo. Rock, sertanejo, gospel, jazz, instrumental. Uma mescla de gêneros que foram apresentados na primeira semifinal do Festival Imagine Brasil, realizado em São José do Rio Preto. As asas do sonho, o meu coração. O festival, que está na terceira edição, é realizado pela Organização Social de Cultura Amigos do Guri, gestora do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O festival tem o apoio do SBT Interior. E apesar do nome, o Imagine Brasil é uma competição internacional de música voltada para o público jovem, de 13 a 21 anos. Apesar de ser um festival competitivo, ele não estimula a competitividade, no sentido de que a convivência dos candidatos é sempre muito harmoniosa. Então, é mesmo uma experiência de troca que eles têm. E esse é um dos principais objetivos do festival. Os olhares atentos da plateia e a concentração não foram à toa. Além de admiração, eles têm um significado a mais. É que o júri estava camuflado entre o público. Eles avaliaram os jovens selecionados, seguindo alguns quesitos. É verificado os critérios de qualidade musical, originalidade, a criação, né? Se ele interpreta uma versão, se ele cria uma própria música, se ele só faz uma versão que já existe. O carisma, como que ele lida com o público. Esses são os critérios principais da bancada julgadora. A escolha dos candidatos foi feita após análise dos áudios e vídeos recebidos no período de inscrições. A banca avaliadora do festival escolheu 40 semifinalistas, entre solistas e grupos de até oito integrantes. Esta foi a primeira semifinal. As outras também vão ser realizadas no interior do estado, em Sertãozinho, em Marília e em Dayatuba. A cada semifinal, saem três finalistas que vão disputar com outros candidatos a grande final em dezembro, na capital paulista. Tavares e Diniz cantaram gospel e foram um dos finalistas. Além de Elian Flores, que emocionou com o ritmo sertanejo. E a banda Imagine Angels, que deu um show no pop rock. Eu acho que o Imagine Brasil vai abrir muitas portas para o nosso grupo. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente, uma ansiedade enorme. E a gente está muito, muito feliz por ter passado. O vencedor ou vencedora do Imagine Brasil deste ano vai receber um prêmio em dinheiro e também participar com todas as despesas pagas, da grande final internacional do festival em 2018, na Europa. A qualidade está excelente, uma grande demonstração de criatividade, de musicalidade. Está ótimo. Foi muito diferente as músicas, todas ecléticas, diferenciadas. Mas assim, cada uma com seu toque especial. Luiz Henrique faz parte do projeto Guri em Paulo de Faria e aprovou a apresentação da semifinal. Eu achei as apresentações muito boas. Tipo assim, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de apresentar, o seu jeito de ligar com o público. Ainda mais ele, sendo um forte candidato para o Imagine do ano que vem. Por mim que é um joelho ralado, dói bem menos que um coração partido. Muito talento, né? Muito bacana. Bom, a próxima semifinal do Festival Imagine Brasil será no dia 11 de novembro em Sertãozinho. A grande final está marcada para o dia 2 de dezembro em São Paulo. Música